Olá, fantásticos! Tudo bem? Beleza? Aqui em Fala o Renin se adivinha quem está de volta à ação. Sim, galera, o Clássico Grandchaser, dessa vez disponível no mobile. A sua oportunidade para jogar com Levski, Lin, Lupus, Ryan e aqueles personagens que marcaram a tua infância. Pelo menos boa parte dela. E mesmo que o jogo seja mobile, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer para jogar no PC e no Mac. E de quebra, para cada download vocês ainda estarão ajudando o canal. Mas primeiro, se você não quer perder nenhuma notícia, nenhuma novidade do canal, incluindo algumas dicas de jogos free para vocês experimentarem, já se inscreve lá embaixo, deixa o like nesse vídeo e se embora, porque realmente importa. E a nossa primeira etapa para poder rodar o Grandchaser direto do PC é instalar o BlueStacks. Então se você ainda não tem instalado, não se preocupe, que o link para instalar vai estar na descrição. Lembrando que eu vou deixar o tutorial todo escrito no meu blog também. E se você tiver alguma dúvida, pode conferir lá. E clicando nesse link, você será redirecionado para essa tela. Dentro dela, você irá baixar tanto o BlueStacks quanto o Grandchaser. Isso porque se você não tiver o BlueStacks instalado, assim que ele clicar, ele vai começar a baixar. E se você tiver, vai aparecer essa janela para clicar em abrir no BlueStacks. Eu mostrei ali que ele começou a baixar logo embaixo, já está aqui instalando. Mas como eu já tenho instalado e como eu já tenho atualizado, eu vou simplesmente clicar em abrir no BlueStacks. E aí ele vai para a página da Google Play, onde você encontra o jogo. Lembrando que para entrar nessa página, você vai ter que ter feito o login com uma senha Google válida. Eu aconselho criar uma conta nova, mas você pode criar qualquer conta de e-mail que tiver. E aí ele clica aqui em instalar. E quando tiver terminado de instalar, eu vou trazer aqui direto da tela inicial para mostrar como configurar os comandos. E com o Grandchaser instalado, após escolher o servidor, e eu aconselho o servidor latino, nós teremos que baixar os arquivos adicionais. E aí vai depender de quanto a memória você tem, quanto processador você tem, e quanto você pode dedicar ao jogo. Isso vai variar de 0.7 GB até 0.9 GB. Para quem tem um PC mais fraco, um processador mais fraco, eu aconselho baixar o Lite. Para quem tem o mais alto, pode baixar High Definition, que vai funcionar perfeitamente. E aí galera, clicar em confirmar e esperar todo o download. Assim que terminar, eu estou de volta e a gente continua. Após uma árdua batalha, o grupo novamente conseguiu salvar a Ernaz do perigo. Mas no momento em que achavam que tudo havia acabado, uma fenda dimensional se abriu. E foram todos devorados pelas profundas trevas. Mano, o jogo é dublado e totalmente em português. Ok, ok, eu realmente gostei. Gostei muito, muito mesmo dessa pegada. E agora vamos mostrar como configurar. Lembrando que eu ainda não fiz isso, eu estou fazendo pela primeira vez com vocês. A tela realmente é diferenciada, a visão não é mais de plataforma. Agora a visão é 2D. Os gráficos são muito bonitos também. Gente, é muita tela de seleção. Os gráficos estão realmente muito bonitos. Olha que quantidade de arte. Mais uma. Mais uma cinemática. Bem, então é isso galera. O jogo já vem configurado, se você não alterar nenhuma configuração no Bluestacks. Já com todos os botões de ações direto. E o resto do controle é tudo na tela, tudo clicando. Então você tem... 1. Você tem o 3. Os comandos vão ter todos baseados nas habilidades ali embaixo. E como no jogo tradicional, você vai poder controlar até 4 personagens ao mesmo tempo. Então sim galera, é realmente muito bacana. Sim, sim, você vai. Agora deixa eu terminar meu vídeo. Porque eu quero saber o que você achou desse vídeo. Se isso te ajudou. Não esquece de comentar a sua opinião sobre o Grand Chase. E claro, deixar o like no canal, porque isso ajuda demais. E com isso galera, tamo juntos. Beijundas e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal